Eu vou te contar como eu acreditei tanto, até que se tornou real e eu consegui atrair todos os meus sonhos, os meus desejos, e ainda continuo usando. Olá, Ser de Luz! Olá, alma linda! Gratidão infinita pela sua conexão, gratidão por você estar nesse exato momento. Junto comigo, a gente tá trocando o nosso momento mágico semanal. Bom, é o seguinte, é o próprio conceito do eu sou que determina a forma e o cenário da sua existência. Então, tudo na vida depende da sua atitude em relação a você mesmo, pois toda a criação, toda a mágica acontece dentro de você, quer você acredite ou não. Por isso que você tem que assumir o espírito, o sentimento do seu desejo já realizado, porque isso abrirá as portas para você receber os seus sonhos. É mesmo, é? Então, a primeira coisa que eu fiz, que você deve fazer, o primeiro passo, é você escolher o seu desejo. As pessoas aqui têm muita dificuldade para escolher o seu desejo ardente, aquela coisa que você quer realmente que aconteça na sua vida. Porque muita gente tem o desejo, mas é muito vago, ela não consegue visualizar e imaginar. Por exemplo, eu quero muito dinheiro, é muito vago, porque muito dinheiro para você pode ser uma quantia, para o universo outro e para outra pessoa outra, porque cada um tem a sua crença, cada um tem um ponto de vista. Então, você tem que ter o desejo pela quantia certa. Ah, então eu quero ter 200 mil reais na minha conta, 50 mil reais, eu quero um milhão. Então, você tem que desejar, ter esse desejo ardente e imaginar o valor correto que você quer. Então, muita gente fala assim, ah, eu quero um amor, eu quero mais saúde, eu quero mais amigos. Mas não consegue visualizar o desejo e é aqui que a mágica começa a acontecer. Você tem que focar no desejo. Só que, olha só, uma coisa que eu aprendi no meu processo todo, é que é importante você focar em um desejo de cada vez. Porque eu já fiz, imaginando várias coisas acontecendo na minha vida. Mas eu percebi que quando eu focava em apenas uma coisa, e eu focava nisso durante um bom tempo, isso acontecia mais rápido. Então, eu estou dando um relato da minha experiência, experiência própria. Então, é importante você focar em um desejo de cada vez. Se você quer dinheiro, você vai mentalizar, eu quero 20 mil, 50 mil, 500 mil, enfim, o seu valor que você quer. E você vai sentir isso, como se você já tivesse esse dinheiro na sua conta, como se você já possuísse isso. Eu sou rica! Eu sou rica! Por exemplo, se você quer um amor, você já tem que imaginar a altura dessa pessoa, você andando de mãos dadas com essa pessoa. Você tem que imaginar você recebendo mensagem dessa pessoa. Você pode imaginar a pessoa de costas andando, mais ou menos, como é o formato do corpo dela. Você não necessariamente precisa ver o rosto dessa pessoa. Mas você tem que sentir e visualizar, mais ou menos, como que essa pessoa é. Se é alta, baixa, magra, enfim, imagine como essa pessoa te trata. Se ela te trata muito bem, se ela é uma pessoa amiga, se ela é uma pessoa companheira. É importante os detalhes, sabe? E outra coisa, muita gente tem dificuldade porque fala assim, olha, eu quero uma casa nova. Para mim, pode ser qualquer uma. Lembra que eu sempre falo para vocês, tudo aquilo que você não sabe, aquilo que você quer direito, o universo te manda qualquer coisa. Então, talvez ele não está te mandando nada porque, para ele, a casa que você está hoje está boa. Então, visualiza a fachada da tua casa nova. Imagina já como vai ser dentro, quantos cômodos vai ter tudo. Isso é muito importante. O primeiro passo é você ter o desejo ardente por algo. E você tem que imaginar isso. Então, se você tem dúvidas, ai, mas eu não tenho muita criatividade, como que vai ser a entrada da minha casa, dentro da minha casa? Pegue algumas referências na internet, tire fotos disso, coloque aí na tela do seu celular, ou coloque no seu quarto. Um lugar que você vá visualizar até você conseguir mentalizar. Então, a sala eu quero mais ou menos assim, eu quero mais ou menos tantos quartos, eu quero que a fachada da casa seja desse jeito, ou do meu apartamento. Então, você tem que ter essa imagem muito real e clara. Eu fiz isso com o meu carro. Eu peguei o modelo dele na internet, eu deixei do lado da tela de computador, porque eu trabalho muito no computador. E toda vez que eu dirigia o meu carro antigo, eu imaginava e sentia que eu já estava naquele carro novo. Porque eu tinha fotos da parte de dentro e de fora. Eu fui na concessionária, eu entrei dentro do carro, eu fiz um test drive, eu senti o carro. Então, toda vez que eu andava no meu, eu sentia como se eu já estivesse nesse carro que eu estava cocriando. Então, primeiro de tudo, ter um desejo ardente por uma coisa. Então, escolhe uma coisa de cada vez. O que você quer? Qual a sua prioridade? Qual o seu desejo ardente? O que você quer que aconteça na sua vida hoje? Segundo, você vai concentrar a sua atenção, a sua imaginação nesse desejo com intenção, como se você já estivesse vivendo esse sonho. Como se você já estivesse com esse grande amor. Como se você já estivesse na sua casa nova. Como se você já estivesse com a saúde que você tanto deseja. Você tem que vivenciar isso como se isso já existisse na sua vida. É esse desejo ardente que faz com que você entre na vibração do seu desejo. E depois, tudo começa a acontecer automaticamente. Não se preocupe de como isso vai chegar. Ah, Thais, mas eu me mentalizei em uma casa maravilhosa. Imagina, eu não tenho condição. Como que isso vai chegar para mim? Não se preocupe com como. Apenas continue estudando, trabalhando, dando o seu melhor. E mentalizando e acreditando como se você já tivesse essa vida. Mantenha a sua vibração positiva. Deseje o bem para as outras pessoas. Seja a luz na vida das outras pessoas. Desperte o sentimento da gratidão todos os dias ao acordar e antes de dormir. Não vá dormir com sentimentos e emoções negativas. Eu consegui. Então, você também consegue atrair muitas coisas na sua vida. Mas você tem que ter fé. Tem que acreditar. Tem que ter um desejo ardente. Tem que todos os dias mentalizar como se isso já estivesse acontecendo na sua vida. Portanto, a minha frase para fechar esse vídeo incrível hoje para vocês é Afirme-se ser aquilo que você deseja se tornar. Gratidão infinita pela sua conexão. E eu desejo que hoje uma benção incrível chegue na sua vida com total facilidade. Até a próxima, pessoal!